Dizendo a verdade A essa vã criatura Precisa no mal, indecisa no bem Sempre buscando aventuras E sempre à procura das dores também Com todos os desejos Pecados, receios, rancor e arquejos Do animal que gargalha E que traz na boca rugidos de beijos Mas dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade A esse gênio esboçado Essa criança louca Esse filho da dor Que foi capaz de erguer Do lodo a voz boa e um grande amor Enquanto geme e chora Mata e mente Acusa e defende Deixa ficar pra trás Na sua jornada É uma canção a canção de glória Dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade Quero ser um homem que sou Sim, quero ser um homem que sou Sim, quero ser Um homem que sou Mas dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade Eu quero ser um homem que sou Assim, da maneira que eu sou Esse gênio esboçado Essa criança louca Esse filho da dor Que foi capaz de erguer Do lodo uma voz rouca e um canto de amor Enquanto o gênio chora Mata e mente A cruz indefente Deixa ficar pra trás Na sua jornada uma canção de glória Mas dizendo a verdade Somente a verdade 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 Somente a verdade Somente a verdade Só tem a verdade Graças a Deus Sou minha verdade